Fala aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Victor do canal Victor Horta na Varanda. Neste vídeo estarei mostrando pra vocês os filhos de espiritismo. Alguns deles comeram mamão, estão com uma carinha que fica meio suja. Olha lá, eles acabaram de comer mamão. Então agora são 14 aves aqui na horta. Temos 12 periquitos austrianos e 2 canários. Temos 2 canários. Então aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco de como eu cuido deles. Aqui eu comecei com uma gaiola ali, aquela gaiola com aquele casal. Eles são os pais de todos desses aqui, menos o branquinho. Só eu digo que não é filhote daquele casal, mas o restante é tudo filhote. Eu comprei esse machinho e esse azulzinho. Então eu coloquei ele com um verde, uma verdinha. Olha lá. Pra formar casal. Eles já formaram casal já. Então é só esperar agora. Eu dou vitamina pra eles. Todo dia eu dou vitamina na água. Tem a ração também. Tá tudo guardado ali naquele pacote. Esse daqui veio bem diferente. Ele é filhote. Esse daqui é o último filhote que veio. Esse daqui. O último filhote foi ele. E uma amarelinha. Aquela lá embaixo. Então, esses dois foram os últimos que vieram. Aí. O casalzinho. Esse viveiro aqui fui eu que construí. Usei ripa. Usei parafuso. Usei uma grampeadora pra... Ticar a tela. Fiz uma porta. Uma porta bem improvisada. Aqui eu coloquei as dobradiças. E uma tranca. Então aqui. Puxo aqui. E abre. Aqui pra fechar é só abaixar a tranca. E pronto. Então agora eu vou mostrar o que eu dou pra eles. Tá tudo aqui. Tudo guardado. Aqui eu guardo a ração deles em esses vasilhos aqui. De leite ninho. Pra conservar bem. Eu tenho vitamina A vitrine. Complexo vitamínico. E o A vitrine. Reprodução. Aqui eu tenho alguns comodos e bebedouros. Mas eles estão sobrando. Aqui é a ração dos canários. Aqui é a vitamina pros canários. E esse aqui é a ração dos periquitos. Então é esse aí que eu dou. Todo dia eu dou vitamina pra eles. Tem dica que eu não dou pra não ficar muito forçada a alimentação deles. Então aí já faz um mês que eles tiveram os dois filhotes. Então agora já deixei o ninho aberto. Mas quando eles acabam de ter o filhote. Eu fecho aqui. Eu fecho o ninho. Eu pego uma latinha. Pego uma latinha. E coloco aqui. Eles não conseguem entrar. Mas agora eles já estão bem nutridos. Estão bem fortes. Então eles podem fazer o que quisessem. Então esses daqui. Eles nunca tiveram filhotes. São um casal novo. E estou esperando aí pra ver se sai algum albino. Eu queria mesmo daquela cor. Mas é macho. Esse aqui também é macho. Então não vai dar muito certo. Aqui. Esse todo dia ele suja. Tudo. Aquilo ali é uma vasilha de comida. Ali eu tenho mais dois comedouros. Bebedouro. Bebedouro ele suja tudo. Aqui. São dois pequenos. Aqui eu já coloquei um grande. Ali naquela vasilha de vez em quando eu coloco água pra eles tomarem banho. Ali é um ninho. Caso eles estiverem sentindo muito frio. Eles podem entrar lá dentro. Eu também. A noite. Quando está fazendo muito frio. Eu cubro com uma coberta. Então eles não sentem muito frio. Eles são bem curiosos mesmo. Aqui são uns canários. São duas fêmeas. Eu fiquei com dó deles. Peguei um pra mim. E comprei o outro. Estava meio enjunteado mesmo. Estava tudo machucado. Hoje já estão melhores. Já estou dando vitamina pra eles. Estou dando a ração deles. E eles estão ficando forte. Dou vitamina na água deles também. Mas eu estou achando que são duas fêmeas. Eles brigam muito. Só que eles já pararam. Então eu deixei eles juntos. Então é minha horta. Umas orquídeas. Bálsamo. Suculenta. Cana da Índia. Onze horas. Desde que eu não sei o nome. Mas está bem bonita. Está grandona. Tem as Marias sem vergonha. Uma daqui eu também não sei o nome. Tem umas couve. Todo dia. Eu venho aqui e ponho as folhas da couve. E dou para as aves. Uma salsinha. Mais bálsamo. Mais bálsamo. Tem uma muda de manga. Pés de morango. Esses pés de morangos aqui. Já estão querendo soltar flores. Mas eu não deixo as flores. Eu arranco elas. Por causa que por enquanto ainda está muito fraco o pé. Então aqui ficou uns dois, três dias. Sem sol. Então começaram a quimar as folhas. Ficaram esses dois, três dias só na chuva. Tem uma suculenta aqui que já soltou um monte de flor. Vai soltar mais flor. Porque essa daqui estava aqui na ponta. Crescendo. Ficou um galho aqui só com uma suculenta na ponta. Então eu cortei ela. Plantei aqui. E desse galho que ficou aqui soltou mais quatro novas mudas. Aqui são mais suculentas. Essas daqui são tudo de uma espécie só. Menos essa daqui. Essas daqui são outro tipo de espécie. Essa daqui já é outra. Faz pouco tempo que eu fiz essa muda. Faz dois meses. Temos as mudinhas suculentas. Temos a erva espereira. Mais mudinhas suculentas. Um cacto. Formei um vasinho de suculentas. Com mudinhas. Temos uma suculenta aqui. Temos um cacto. Esse cacto aqui é da minha mãe. Olha o jeito que ele está. Esse aqui é meu. Esse aqui também é meu. Ficou bem no formato de uma mãozinha. Com duas flores. Esse aqui eu comprei para minha mãe também. E tem os outros suculentas. Essas são minhas flores de maio. Estão bem bonitas mesmo. Todo dia adubando elas. Todo dia não. Todo mês. Então é esse daí. Esse daí é minhas flores. Tem também minha rosa do deserto. Aqui eu vou podar elas. Cortar todos os galhos. Essa aqui ainda não. Vou deixar a crescer mais um pouco. Mas eu ainda não cortei aqui. Eu não podei ela. Para fazer o teste da muda. Quero ver qual isso aqui ia dar mais certo para eu fazer. Para não perder mudas. Tem esse cacto aqui também. Só que ele começou a morrer. Mas eu estou cuidando dele. E já está brotando. Está cheio de broto. Tem um mudas de comigo minha pote. São com ninguém pote gigante. Depois eu vou estar mostrando a foto deles em outro vídeo. Então é esse daí. Tem mais umas plantas ali. A flor de cera. Ela está bem grande. Vou deixar ela subir para cima. Temos umas mudinhas de suculenta aqui. Temos outras folhagens. E aqui é uma mudinha de calanchuí. Quer dizer que estava tudo morrendo. Tudo com pralho. Então eu cortei. Deixei as dentro da água com cloro. E está aí. Está tudo recuperando. Então o vídeo é desde aí pessoal. Espero que tenham gostado. E se inscrevam no canal. Deixem um like. E compartilhem para ajudar o canal. Obrigado. E aí